O cara não vai atender o celular, hein? Na hora de começar a gravação, nós vamos fazer o cara. Vamos lá. Vai ficar bonito, pra Deus. Olha o filme aí, olha a cara dele aí. Mostra a cara dele aí. Olha ele, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando? Tá ficando, tá gravando, como diz o... Chusão. Agora, todo sábado pela manhã... Aspacareca. Aspacareca. Aspacareca, depois aspacareca. São graus. Aspacareca. Aspacareca. Os que... Os que... O espaço do nosso lugar. Então, o ensino que a gente... O que... O amarelo é sim quando o orçamento tem a determinação... . 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 Lindo? Cabeça linda mesmo. Porque não dá trabalho, tá dizendo? Preciso pentear cabelo. Preciso lavar com shampoo. Preciso pentear. Isso é careca mesmo. Isso é careca, tem lá suas vontades. Aí sai daqui, vou tirar barra. Mais tarde tem evangelização. Tem que dar bonito pra Jesus. Aí como é que tá ficando aí a careca? Aí ele vai dar um lance, rapaz. Logo que ele for fazer o... Fazer o reparo do lado do borde. É que vai... ... 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 Tá melhor, Flora, o corte? Tá? Tá lá, Flora. Não, mas tá bem, meu irmão. Não, ainda não, mas tá melhor? Tá. O condor? O caroço? Carada, sim, mal. Carada, ele é tudo bom. Você tá inflamado, rapaz. Vou dar receita. Vai ficar com cicatrizante, cicatrizante, esse bolinho. Bom, mas esse bolinho é isso? Aqui? Aqui é lógico. É, não, eu já vou tirar com cicatricúrio. Fazendo propaganda de cicatricúrio. Dizendo, me dá um tudinho. Todo mês. Propaganda da cicatricúrio. Vamos lá. Vamos lá. es Estocairo roda mesmo. As informações podem ir. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.